Música Descubra o que São Paulo tem de melhor pelos olhos do Viva São Paulo Dicas Música Olá pessoal, neste vídeo apresentaremos a 28ª Festa do Imigrante que aconteceu nos dias 17, 18, 19 e 20 de novembro, agora de 2023 no Museu da Imigração, no bairro da Moca, em São Paulo Música Música O endereço do Museu da Imigração é na rua Visconde de Parnaíba, número 1316, no bairro da Moca bem pertinho da estação Bresser Moca do metrô Não há estacionamento no local, somente algumas vagas a 90 graus em frente ao museu ou você pode estacionar também nas ruas próximas Logo ao chegar, você já se depara com o lindo trabalho de nosso querido artista Cobra pintadas em um paredão bem em frente ao museu Com certeza, você vai se dar alguns minutos para apreciar cada uma das obras Trabalho muito lindo, realmente! Música Esta é uma festa anual que ocorre normalmente no mês de novembro e que reúne de maneira muito organizada exibições de dança com muita música, muito artesanato e muitas barracas de comidas típicas de mais de 50 países para você saborear pratos típicos de cada país uma verdadeira delícia e que dificilmente você pode resistir Danças e atividades típicas com oficinas culturais foram oferecidas ao público e muito mais Se você não pôde participar desta festa neste ano, não fique triste Ano que vem tem mais e o museu continua agora com a agenda de programação normal o que também já é muito interessante e vale muito a pena conhecer Quem sabe você não encontra uma raiz de sua família nos arquivos do museu? Música Uma coisa que você pode fazer sempre que quiser, independente da feira do imigrante é o famoso e pitoresco passeio de Maria Fumaça uma locomotiva restaurada e em pleno funcionamento e que leva a turma toda em uma viagem cultural por um museu a céu aberto com a narração da história da ferrovia além de poder tirar várias fotos e ver muitas locomotivas estacionadas ao longo do passeio Bem na estação da Maria Fumaça, você também poderá tirar fotos de época com roupas típicas e depois levar para casa, como recordação do seu passeio muito bonito e com preços bem acessíveis Quem quiser, há um lindo café ao lado da bilheteria na entrada do museu com vista para o pátio central em frente ao museu Lindo e relaxante Música 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 Vamos lá. E aí, está gostando do vídeo? Então clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já. Para inscrever-se não paga nada e desta forma você nos motiva a trazer mais vídeos como este. Agora, uma coisa muito importante. Gente, o YouTube, com os algoritmos dele, é bem rígido e saibam que quando os blogueiros falam para vocês, por favor, deixem o like, é porque isso de verdade é muito importante. Clicar no dedão é de graça e vai nos ajudar e muito para que os nossos vídeos apareçam nas recomendações do YouTube, atingindo um público maior. Então deixe o seu like para este vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Deixe um comentário para a gente responder para vocês e vamos nos encontrando nos próximos vídeos. No final deste vídeo, disponibilizamos o link de mais dois de nossos últimos vídeos para você continuar nos assistindo sempre que quiser. Contamos com a sua ajuda. Valeu! Nós daqui do canal Viva São Paulo Dicas gostamos muito desta festa e aproveitamos cada momento que passamos nela. As barracas estavam muito organizadas, com alimentos de ótima qualidade, além das barracas de sucos e refrigerantes. E o mais importante, tudo com um trecinho, muito camarada. Nós almoçamos fartamente na barraca libanesa, onde escolhemos um delicioso falafel e esfirras de carne e de queijo. Esta foi a nossa barraca preferida, além de muitas outras, com vários tipos de doces e de sorvetes. Destacou-se muito a barraca de doces portugueses do Olivardo. Hum! Muitos pastéisinhos de Belém para saborear. Uma verdadeira delícia portuguesa. Neste galpão, foi montada a feira de artesanatos de vários países, desde bonecos feitos de crochê, até taças e copos com pinturas da Rússia. Muitas entrevistas acontecendo, num espaço muito bem organizado, realmente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Neste enorme empório, muitas opções de cafés, bebidas como cerveja artesanal e vinhos. Além da degustação de vários tipos de missô e conservas japonesas. Barracas de doces, com vários tipos de biscoitos de gengibre e também macarrons personalizados. Barracas de doces, com vários tipos de missô e conservas japonesas. Barracas de doces, com vários tipos de missô e conservas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.